Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 3 Eu vejo casas completamente brancas, portas brancas, janelas, móveis brancos, sofás brancos, armários brancos, toalhas brancas, cortinas brancas O Senhor está dizendo, eu estou entrando com paz nesse lugar, eu estou entrando com paz nesse lugar, a minha paz vos dou A minha paz está entrando, a minha paz está encontrando espaço Sabe por que a paz está entrando, a paz de Deus está entrando em alguns lugares hoje? Porque algumas pessoas estão abrindo o coração como nunca abriram para Jesus Faz isso Senhor no nosso meio, obrigado Senhor 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor Paulo falando, escrevendo a Timóteo Escrevo-te estas coisas, esperando ir, ver-te em breve Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade Evidentemente grande é esse mistério, o mistério da piedade Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios Foi crido no mundo e recebido na glória Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis E por quantos conhecem plenamente a verdade Pois tudo o que Deus criou é bom Repita comigo, tudo o que Deus criou é bom E recebido com ações de graças, nada é recusável Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado Obrigado Jesus pela tua palavra aberta diante de nós Fala Pai, fala Jesus Nós queremos te ouvir, amém Irmãos Deus tinha um mistério Qual era o mistério de Deus? O mistério de Deus era Jesus Deus ele levantou libertadores durante todo o Velho Testamento Durante toda a história do povo de Deus na terra E todos os libertadores sendo homens de Deus Homens que ouviam a voz de Deus Todos eles não tiveram condições de seguir com aquela libertação E havia um mistério Deus Como o seu povo será liberto Como o seu povo definitivamente será liberto De tudo que o seu povo passa Desde o início da criação Então havia um mistério em Deus E o mistério de Deus era Jesus Porque alguns profetas Liberavam profecias Sabiam Algumas coisas que o Espírito testificava no coração deles No Espírito deles que Deus ia fazer Até que chegou o momento que Deus enviou o seu filho Deus sacou Deus entregou o melhor O príncipe O grande tesouro do céu A maior riqueza do céu Deus entregou Que foi o seu filho Ele entregou Ele entregou para que definitivamente O povo de Deus Fosse um povo liberto Então o mistério de Deus É Jesus E o mistério de Jesus Porque quando Jesus morre Na cruz do Calvário E agora? A mesma indagação continuava O que vai acontecer agora? Com aqueles que criam em Jesus Com aqueles que aceitaram Jesus como Messias Ele morreu Nós achávamos que ele ia sentar no trono Ia reinar para sempre Ia libertar para sempre o povo de Deus Mas quando Jesus morre Deus Jesus saca O mistério de Jesus agora É a igreja Então Há uma surpresa Deus Coloca Jesus O mistério de Deus é Jesus O mistério de Jesus é a igreja Quando todos pensavam que estava tudo acabado Jesus na cruz do Calvário Faz nascer a igreja de Cristo E na cruz Na morte e ressurreição de Jesus Nasce a igreja Essa era Assim como aqueles que viveram antes de Cristo Eles esperavam um próximo evento Qual era o próximo evento Que aqueles que criam em Deus Estavam esperando A vinda do Messias O Messias veio Agora nós estamos na era da igreja Ou a era dos últimos tempos Desde quando Jesus morreu E ressuscitou na cruz do Calvário Até a sua volta gloriosa Nós estamos vivendo a era da igreja A era dos últimos tempos Então qual é o próximo evento a acontecer? A volta gloriosa de Cristo Está para acontecer Qual é o próximo O próximo movimento do céu? A volta de Cristo A volta gloriosa do Senhor Então Todo esse período Entre a primeira vinda Até a volta gloriosa É chamada Da era da igreja A era dos últimos tempos Então Esse período Nós não sabemos Se ele vai durar Até hoje meia noite Porque pode ser que Jesus volte Nós não sabemos Se vai durar Até amanhã Se vai durar mais 20 anos Nós não sabemos Mas Paulo está escrevendo A Timóteo Dizendo assim Vocês são a igreja Do Deus vivo Baluarte E coluna da verdade Carreguem essa verdade Até Jesus voltar Paulo está dando Algumas instruções Antes ali No início do capítulo 3 De 1 Timóteo Ele está falando Dos bispos Dos diáconos Quais são as referências Como eles precisam Se portar Diante das pessoas Quem são esses escolhidos Que Deus está levantando Para serem líderes Da igreja E Paulo vai dando instruções E ele fala assim Olha eu espero ver Vocês em breve Para dizer para vocês Como vocês devem proceder Na casa de Deus Que é A igreja do Deus vivo Coluna e baluarte Da verdade Coluna e baluarte Da verdade Esteio Da verdade Querido Isso não pode trazer Soberba para nós Mas a igreja Do Deus vivo É a única Organização O único órgão Que tem A verdade Que tem Que tem o poder Que tem a autoridade De Deus Na terra Só a igreja A igreja do Deus vivo É coluna e baluarte Da verdade Então essa era Que nós estamos vivendo É a nossa era É a nossa vez É o tempo da igreja A igreja precisa Se manifestar E a igreja Não é Esse prédio Que nós Compramos A igreja Ela é Orgânica A igreja Ela está Lá em São Lourenço Amanhã Hoje a noite Porque eu estou lá Lá em Santos Lá em Mogi das Cruzes Lá em Juqueí Lá em São Sebastião Lá no Guarujá Lá Em tantos lugares Por quê? Porque nós Somos a igreja Do Senhor Estamos Nos espalhando Nós Nos reunimos aqui No acampamento E Deus gosta mais Do acampamento Do que da guerra Porque no acampamento Ele abraça Ele beija Ele dá instrução Ele nos vê de perto Ele vê os machucados Ele vê o remédio Que nós precisamos Ele gosta mais Do acampamento Então aqui é o acampamento Todo mundo se reuniu Amanhã nós vamos para a guerra Segunda-feira Terça Batalhas Cada um de nós Temos os nossos gigantes Temos as nossas contas Temos os nossos sonhos Pastor não lembra de conta Pastor Amanhã é segunda-feira Para que falar isso no culto Estava tão bom Gigantes da nossa vida Fica tranquilo irmão Fica tranquilo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A nossa esperança Está em Cristo Você sabia que o cristianismo É a única religião Que não é baseada na morte Todas as outras religiões São baseadas na morte No contato com mortos No contato com uma vida De alguém que já se foi Quando a gente vê Na antiguidade Algumas coisas que estão sendo achadas No Egito Em tantos outros lugares Tudo tinha um simbolismo A respeito da morte O cristianismo não é baseado na morte O cristianismo é baseado na vida O cristianismo é baseado na esperança Que o nosso Jesus Que está vivo E a igreja do Deus vivo Ele está aqui irmão Sabe por que pessoas São curadas Num culto como esse Porque Jesus está vivo E Jesus está aqui Sabe por que você vai sair daqui Não mudado Mas transformado Porque Jesus está vivo E Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui agora Jesus está falando comigo E com você Você pode sentir A presença dele Você pode sentir O abraço caloroso O amor do Senhor Pela sua vida Nós podemos sentir Irmãos Essa é a verdade A igreja do Deus vivo Nosso Deus é vivo Seria muito sem graça Se nós estivéssemos adorando aqui Essa caixa Adorando ali Um objeto Como é bom adorar o Deus invisível Mas real Aleluia O Deus que Paulo olhou Tinham doze pedras Mas tinha uma lá Do Deus desconhecido Ah eu quero falar desse Deus Porque o meu Deus Não se pode ver Com estes olhos naturais Mas quando ele abre Os nossos olhos espirituais A gente consegue enxergar A grandiosidade do nosso Deus O Deus invisível Mais real Ele está aqui no nosso meio Como é maravilhoso Nós podermos lidar Com uma pessoa Que é o próprio Espírito Santo Que fala conosco Irmão Ele não está somente aqui Ele vai com você Para a sua casa Ele entra com você Aonde você entra Ele sai Quando você sai Ele está com você Todos os dias Existe uma palavra Que foi empenhada Pelo próprio Deus Ao nosso respeito Eu estarei Convosco Todos os dias Até a consumação O que Jesus O que Deus está dizendo Você nunca mais Vai andar sozinho Desde quando você entregou A sua vida para mim Nunca mais você vai andar sozinho Aquele sentimento de solidão Sabe querido Quando nós não temos Cristo Na nossa vida Quando nós não entregamos A nossa vida ao Senhor ainda Sabe aquele sentimento Quando a gente se Se encontra Sozinho dentro do quarto Os amigos estão lá Mas não estão A família está lá Mas não está Ninguém pode ajudar Ninguém soma Do nosso coração Às vezes passa besteira Na nossa cabeça Às vezes passa tanta bobagem No nosso coração Mas quando a gente Entrega a nossa vida A Jesus E a gente entende Que nós somos A igreja do Deus vivo Coluna e baluarte Da verdade Eu posso passar Por algumas coisas Porque eu não tomo Uma pílula Quando eu recebo Jesus na minha vida E está tudo bem A partir de agora Não Talvez você vai voltar Para a sua casa E o problema ainda está lá Mas você estará diferente Esse é o segredo O segredo Quando a gente se reúne Para adorar o Senhor É que às vezes A gente encontra as coisas Na segunda-feira Do mesmo jeito Mas nós estamos Diferentes para encará-las Para suportá-las Para vencê-las Para batalhar Aleluia O gigante Que Davi Venceu Irmãos Ele era um gigante E ele era um gigante Muito corajoso Porque poderia ter Um gigante lá Mas um gigante Por mais que seja gigante Grande Forte Robusto Cheio de armas Com o respaldo Do exército Dele Dos filisteus ali Ele gritar Lá no meio Pode vir qualquer homem aí Que eu encaro Não é qualquer gigante Que pode fazer isso Era um gigante corajoso Mas tinha alguém Na parte de Deus Que estava sendo preparado Atrás das malhadas Porque sempre quando vai Se apresentar um gigante Obrigado Espírito Santo Sempre quando vai Aparecer um gigante Irmão Deus já se antecipa O nosso Deus Sempre vai chegar Antes do que o diabo Ele já está preparando Alguém atrás das malhadas Pega essa palavra Sempre que aparecer um gigante Olha para você Olha para quem está Ao seu redor Olha para aquilo Que você tem Porque certamente Deus já está preparando Um Davi Para vencer esse gigante Aí ele fala Grande é esse mistério O mistério da piedade Piedade aqui É a verdade revelada Do Evangelho O Evangelho foi revelado Para nós E nós ouvimos aqui Quinta-feira Nós não temos que ter medo De revelação Nós precisamos parar De andar Parar de andar Irmão De forma indecisa E a indecisão Acaba com perseguição Por isso que Às vezes Alguns de nós Precisamos Passar algumas coisas Para parar Essa indecisão Estou bem Estou mal Estou crente Estou mundano Estou Quero Jesus Quero o mundo Quero Deus Quero me entregar A luzinha brilhou lá fora Eu vou correr para ela A indecisão Ela acaba Com alguém Que se posiciona E a perseguição Ela é fundamental Para a gente Terminar a nossa indecisão Por isso irmão Está chegando um tempo Nós estamos falando Do tempo do fim Nós estamos vivendo Como chama esse tempo Que nós estamos vivendo O tempo da igreja A era da igreja O tempo do fim Nós estamos no tempo do fim O tempo do fim Não vai chegar Nós estamos vivendo E no tempo do fim A igreja precisa se manifestar A igreja Que é coluna E baluarte Da verdade O mistério da piedade O que é piedade? É a verdade do evangelho O poder O conhecimento Para reverenciar Jesus E ser fiel a ele Isso é um poder Nós estamos aqui Nós só estamos aqui Porque um poder Nos alcançou primeiro Um poder Nos alcançou primeiro A palavra Está sendo revelada A nós E nós estamos Tendo conhecimento Desse poder Para reverenciar Jesus E ser fiel a ele Independente Das circunstâncias Por isso irmão A união de Cristo Com a igreja É um mistério A união de Cristo Que morreu na cruz E ressuscitou Ao terceiro dia Com a igreja dele É um mistério A Bíblia diz Em Efésios capítulo 5 Versículo 32 Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo E a igreja A Cristo E a igreja O mistério de Deus Era Cristo O mistério de Cristo E a igreja Quando Satanás Disse Venci Matamos o judeu O Emmanuel Matamos o Yeshua Hamashia Jesus irmão Quebra tudo Ressuscita Ao terceiro dia Aparece Para 500 Aleluia Você faz parte Dos 500 Dos 70 Dos 12 Ou dos 3 Existem níveis De intimidade Na igreja Existem aqueles Que veem Jesus Assunto ao céu Mas esses Geralmente estão Envolvidos Não comprometidos Existem os 70 Que até aceitam Uma missão de Deus Vai Evangeliza Você vai ver O meu poder Enquanto vocês Estiverem indo Aí na missão Na missão Não falta nada Eu sou provedor Na missão E aí na missão A gente vê o poder De Deus A manifestação Do Espírito Santo E aí a gente Volta maravilhado Aí ele diz O que? Aí coloca a gente No lugar Olha Não se maravilhe Porque os demônios Lhe submetem Mas antes Porque o nome de vocês Está escrito No livro dos céus Uau A nossa alegria Maior Tem que ser De saber Que nós somos salvos Em Cristo Jesus Fala para o seu irmão A paz do Senhor Salvo em Jesus Uh Ali ele falou Borocochô Ele está achando Que você não é salvo Não Tem que falar Com mais pegada Aí irmão A igreja do Deus Eu estou falando Com a igreja do Deus Vivo? Fala assim Para o teu irmão Fala assim Irmão A paz do Senhor Salvo em Cristo Jesus Vou morar no céu Você não se livra De mim Tão cedo Aleluia Ei Não Se é para aplaudir Vamos aplaudir Que nem a igreja Do Deus vivo Agora Olha só Ele diz o que? Que nesse tempo Ele afirma Expressamente Que nos últimos Tempos O tempo Que nós estamos vivendo Que nos últimos Tempos Alguns apostatarão Da fé Sabe que apostatar É se divorciar E quando alguém Casa e se divorcia A coisa fica bem Entre as duas partes Um acusa o outro Não é? Um reclama do outro Um tem coisas Para falar do outro Apostatar É se divorciar Então preste atenção Grava isso Apostatar Apostatar não é se desviar Apostatar não é se afastar De Cristo Porque a palavra Apostatar Quer dizer muito mais Do que isso É alguém que casou Com Jesus E agora Não quer mais Abandonou a fé Abandonou o casamento E fala mal E fala mal Do casamento Fala mal Do noivo Fala mal Da noiva De Cristo Apostatar Apostatar Não é desviar Nós estamos vivendo Os últimos Tempos Apostatar É alguém que sai Da fé E agora Se opõe A essa mesma fé Que um dia Teve E aí Quando essa pessoa Se opõe Ela fala mal E ela tira Outras pessoas Do lugar Que um dia Essas pessoas Também celebravam A Jesus Com ele Isso é apostatar E a Bíblia Está dizendo Que nos últimos Tempos Muitos Apostatarão Não é desviar Não é ficar um tempo Afastado Mas alguém que ama Jesus Que deu uma encada Está fraco na fé Mas aí alguém Fala de Jesus A chama acende E essa pessoa Volta para Cristo Não É apostatar É É divórcio Tem gente que vai Se divorciar da fé Se acredita nisso E quem se divorcia É alguém Que sai da igreja Fala mal da igreja Fala mal dos irmãos Leva outras pessoas Para onde está Isso é apostatar Isso é um dos sinais De uma apóstata Eu falei aqui A nossa alma Ela é manipuladora Por isso irmãos Nós precisamos conhecer bem O que é verdadeiro A nossa igreja Está num período De muita festa De muita celebração E glória a Deus Por isso Jesus Gosta de festa De se alegrar Com as vitórias Que ele mesmo Dá para a sua igreja Mas Mais do que nunca Esse momento É o momento De chamarmos a igreja Para uma responsabilidade De entendermos Qual é o nosso tempo Nós precisamos Conhecer a verdade Querido Jesus não vai usar Pessoas rasas Nesse tempo Se você quer ser Um instrumento De Deus Se você quer ser Alguém Cheio do Espírito Santo Usado pelo Senhor Busque Até encontrar Persevere Vai estudar Nós temos bons livros Hoje Boas literaturas Nós temos a Bíblia Sagrada Sabe irmãos Algo interessante Que está acontecendo Tem um pastor Que é o Mike Beaton Que ele Ele é o fundador Do I Hope Lá no Kansas Eles estão Há 19 anos Orando de forma Ininterrupta 19 anos A casa de oração Está E ele está no Brasil Quarta-feira Em São Paulo Eu vou estar Junto lá Numa administração Que ele vai fazer Em São Paulo O povo está orando Irmão Orando 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 E a recompensa Pública aparece Jesus levanta Jesus faz ser conhecido Porque alguém que ora É alguém que tem Algo de Deus Para entregar Para as pessoas Quem está me entendendo De Galiluia Agora a gente não ora A gente não busca A gente só vem de domingo Bota o ovo E vai embora E a gente quer ver Algumas coisas Mais profundas Não dá Hoje pela manhã Eu dizia algo Sabe Nós estamos vivendo Nessa época do fim Nós estamos vivendo Um período Que está cheio De teólogos Nas igrejas Teólogos digitais Virtuais Porque houve Tantas pregações De tantos pastores Com tantas visões Diferentes Que eles sabem De tudo E aí eles chegam Nas suas igrejas locais E aí eles comparam O pastor deles Com o pastor grandão Lá da mídia Fala Ah meu pastor Está por fora É o arroz e feijão Que nos deixa de pé Sabe querido Essa semana Eu preguei Alguns Jantares de casais E eu fui Num jantar de casal Aqui na cidade De uma outra igreja E quando eu cheguei ali Eu e a Fabiana Para ministrarmos O pastor falou Pastor tem um casal aqui Que precisa falar Com o senhor Você pode sentar Dois minutos Com esse casal Falei claro que pode Falei já veio bomba Aí o casal Sentou com a gente E o casal Muito gentil A conversa Foi muito boa Mas olha só Ela disse o seguinte Pastor Eu tinha uma raiva sua Eu nunca vi Eu nunca conversei Eu não sabia Quem era Eu tinha uma bronca sua Pastor Sabe por quê? Eu quero te pedir perdão Aqui Porque Algumas pessoas Da nossa igreja Saíram e foram Para a sua igreja E estavam Na sua igreja E a gente se encontrava E essas pessoas Diziam assim E aí como é que está? Não sei o que Meu lá tem palavra Lá tem palavra E ela fica Quer dizer que aqui Não tem palavra? O que é ter palavra Irmão? Aí a gente vai Para um lugar No Brasil Que nem internet tem E tem um pastor Pregando Matuto Mas cheio Do Espírito Santo Cheio da glória De Deus Que não tem uma Ilustração bonita Para colocar no meio Do sermão Que nem sabe De algumas informações Que outros tem Mas que lê a palavra Cheio do Espírito Santo E transfere aquela Essa é a boa palavra Irmão? Tem a humildade Para sentar Tem gente que chega assim Pastor Durante a semana Quem prega Quinta-feira? Ah Quer deixar eu bravo Perguntar Para mim Quem prega? Sabe quem prega Irmão? O Espírito Santo De Deus Ele que prega E ele que sempre Vai pregar Aleluia Porque quando a pessoa Quando a pessoa Está perguntando isso Ela já está dizendo Elas já estão colocando Algumas coisas Na frente Do Espírito Santo Não, pastor Porque dependendo De quem for Eu tenho algumas coisas Para fazer em casa Ah 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 Irmão Pode ser uma criança Respeite Honre Desfrute E peça para Deus Falar com você Certamente Ele falará com você Eu já vi gente Dependendo da pessoa Que está pregando Levantar e ir embora Nunca faça isso Irmão Não brinca com essas coisas Jesus pega você Quebra você no meio Nunca faça isso Respeite A igreja do Deus vivo Que é coluna e baluarte Da verdade Aleluia Então tinha alguém Com bronca da gente A gente nem conhecia Nunca falei Mas tinha bronca Por quê? Porque alguém Fez um comentário Que ativou Uma coisa ruim No coração De outra pessoa Então a gente tem Que tomar cuidado Com o que a gente fala Porque às vezes A gente ativa ciúmes Às vezes Nós ativamos inveja Dependendo do nosso comportamento Dependendo do que nós colocamos Nós não precisamos De nada disso E aí tinha alguém Com bronca de mim Falando mal de mim Não queria ouvir Meu nome Fala desse nome Do pastor Fred Eu vou pegar ele Pela garganta Já pensou Eu estou andando na rua Apanho Não sei nem porquê É irmão Fala para o teu irmão Vigia varão Sabe irmãos Quando a perseguição Ela vem Quando alguns de nós Passamos por algumas coisas Que a indecisão Vai embora A gente sabe Com quem pode contar É na hora difícil Que a gente sabe Com quem pode contar Você pode ver Talvez você já passou Algum momento difícil Na sua casa Na sua família Como eu já passei Perceba bem Valorize aqueles Que permaneceram com você Aqueles que ficaram Do seu lado Que estavam ali Na hora difícil Porque são poucos Não são a maioria Nunca serão Então nós precisamos Valorizar Agora Nós vamos realmente Poder contar Com aqueles Que permanecem Porque aqueles Que permanecem São os verdadeiros O que vai embora Era fake Alguém disse o seguinte Repita comigo Eu não preciso Ter medo da morte Eu sou um cristão Convicto A minha fé Está em Cristo Jesus Eu não tenho medo Da morte O que Paulo falou Morrer para mim É lucro Viver é Cristo Aleluia Só que tem crente Com medo da morte Irmão Tem crente Comprando cinco Botijão de gás Para não faltar É muito medo É muito medo Ei Você tem Jesus Na vida Você não precisa Se desesperar Alguém disse o seguinte Olha só Nós que somos cristãos Temos que pensar Respeito da morte Isso O que é a morte Para mim A morte Para nós É como um cavalo Que tem o dever De me levar Para o paraíso Então Ei morte Fique sabendo Que se eu fechar o olho Aqui agora Você tem o dever Eu vou montar em você E você vai me levar Para o paraíso Como diz as escrituras Que é para onde eu vou Porque a minha fé Está em Cristo Jesus O único e suficiente Salvador da humanidade Aleluia Então a morte É um cavalo Que eu vou montar nela Nele E vou ser levado Até o paraíso Então a gente Precisa chegar Como foi dito Aqui quinta-feira Chega De sermos Preservados Pela ignorância Irmãos Filho Come aí É alcata Era fígado Mas o filho Precisa comer Mas tem que enganar o filho Tem que enganar o filho Para o filho Comer o que realmente Vai alimentá-lo E sustentá-lo Essa fase acabou Ei, olha para mim Canela Crente da Rio Santos Olha para mim A fase de enganar você Falar que é alcata Para você comer o fígado O que você precisa comer Acabou Você vai comer o fígado Vai sentir o cheiro Do fígado Fígado é gostoso Irmão Sempre gostei de comer fígado Eu lembrei da minha mãe Ela fazia um fígado Acebolado Uau Cheiro Que coisa gostosa Uma maravilha Tem gente fazendo assim Até arrepiou Você come coração Não come fígado Irmão O que é isso? Quais são os sinais Da apostasia Quem está comigo Diga glória a Deus Um dos sinais De quem está apostatando Falta alegria De estar em comunhão A pessoa não deseja Mais estar perto Da igreja Do Deus vivo Que é coluna E baluarte Da verdade A pessoa já não Se dedica mais Para as coisas do reino Como ela se dedicava Não por conta Do momento Que ela está vivendo Por conta de algo Que está no coração A pessoa não deseja Com palavras que trazem credulidade Cuidado com Com enigmas Com conceitos Com teorias Que trazem Incredulidade no teu coração A respeito da palavra E de quem é Cristo Cuidado Foge desses Porque tem pessoas Porque tem pessoas Que são instrumentos Do nosso adversário Porque o nosso adversário Sabe Sem fé É impossível Agradar a Deus Então o que ele quer Colocar no nosso coração Incredulidade Será Será A palavra irmão De Gênesis A Apocalipse Da primeira palavra Até o último ponto Ela é a verdade Ninguém contesta Essa palavra Nenhuma teoria física Nenhuma teoria científica Nada conseguiu Bater de frente Com aquilo que está escrito Aqui Uau E quanto mais Os cientistas Mergulham nos seus estudos Mais eles ficam Em crise Porque Isso vai dizer Para eles Que existe Um criador Que criou os céus E a terra E tudo o que nela há Vai entrar em crise mesmo Alguns se convertem No final da vida Não tem mais como lutar Perdem as forças E Deus espera A gente perder as forças Algumas vezes Obrigado Espírito Santo Sabe o que eu lembrei irmão? O lutador de Jiu Jitsu Que entrou no mar Acho que foi aqui Perto aqui de São Lourenço Estou brincando Entrou no mar Forte O cara lutador de Jiu Jitsu Dois metros de altura Um guarda-roupa Entrou Entrou Foi querer Dar uma de surfista André Foi surfar Sim Teu André lá Para salvar o cara Graças a Deus Você estava lá Aí entrou no mar A prancha Escapou do camarada O camarada Estava no fundo Não sabia nadar direito Ele sabia lutar Não sabia nadar Gigante Cheio da duagem O bração Para cima O pessoal começou a alertar O salva-vidas Cara está se afogando lá Está se afogando O salva-vidas olhou Já colocou os equipamentos E ficou assim O pessoal falou Cara corre Vai salvar o camarada Está se afogando Vai morrer O salva-vidas Calma Olha o tamanho dele Se eu for agora Morre ele Morre eu Eu tenho que esperar Ele perder as forças Quando ele já não tinha mais força O salva-vidas entrou E salvou Jesus às vezes faz isso com a gente Porque a gente está lutando Com as nossas forças Ele está falando Entrega para mim Entrega para mim Eu estou esperando você perder As suas forças Para você saber Que eu sou Deus na sua vida Aleluia Uh Jamais aconteça Haver em qualquer De vós perverso Coração de incredulidade Pelo contrário Exortai-vos Mutuamente A cada dia Fala para o teu irmão Você pode me exortar Me exorta Fala comigo Se eu estiver num caminho mal Chama a minha atenção Exortar-vos mutuamente A cada dia Durante o tempo Que se chama hoje A fim de que nenhum de vós Seja endurecido E enganado pelo pecado Meu Deus Por isso que a gente tem que estar junto Irmão Porque Cristão Cheios do fogo Da presença Juntos Vem cá cara Não faz isso Pera aí Não fala isso Não liga não Espera Deixa Deus agir Calma A gente se Fica seguro E aí o nosso coração Não é enganado pelo pecado Endurecido pelo pecado Segundo a Pedro Capítulo 3 Versículo 17 Diz vós Pois amados Previnidos como estão De antemão Ó Por quê? Por causa da palavra Vocês estão previnidos De antemão Porque eu tenho falado Com vocês Acautelaivos Não suceda Que arrastados Pelo erro Desses insubordinados Descaiais Na vossa Na vossa própria Firmeza Antes Crescei Na graça E no conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A ele seja Glória Tanto agora Como no dia eterno Eu não posso Eu não posso cair Nas armadilhas Nos mesmos erros Daqueles que são Insubordinados A palavra de Deus E eu sair Da minha firmeza Em Cristo Antes eu preciso Crescer Na graça E no conhecimento Escuta Se Jesus está falando Para a gente crescer É porque Eu posso crescer Eu posso aumentar De tamanho Eu posso Ser um gigante Na minha fé Eu posso melhorar Você pode melhorar Não está bom Pode crescer mais aí Em graça E em conhecimento Só através Do Espírito Santo Nós somos capazes De distinguir Quem é quem Irmão Você pode ser Alguém que Arregimenta pessoas Você pode ser Um coach Você pode ser Um dono de empresa Você pode ter habilidade Com pessoas Com relacionamentos Não se engane Só através Do Espírito Santo Realmente nós sabemos Quem é quem Só Porque tem gente Que engana muito bem Tem gente Que vem falar com a gente Muda a voz Essa mulher Esse rapaz É um doce De pessoa Essa pessoa É querida demais Nossa Olha que coração Bom Só através Do Espírito Santo Ei Não desconfie Das pessoas Sabia A Bíblia não fala Para a gente Desconfiar das pessoas A Bíblia fala Para a gente Acreditar nas pessoas Porque se você É um cristão E está acreditando Nas pessoas Você será poupado Porque Jesus Não tem o culpado Por inocente Jesus vai preservar você Do engano E de tudo que vem Sobre 1 João capítulo 4 Versículo 1 Diz assim Amados Não deis crédito A qualquer espírito Antes provai Os espíritos Se procedem de Deus Porque muitos Falsos profetas Têm saído Pelo mundo afora O que Paulo Está dizendo aqui Na carta A Timóteo Que Tomem cuidado Expressamente Eu vos afirmo Que nos últimos tempos Muitos apostatarão Porque obedeceram A espíritos Enganadores É uma época Irmão De a gente ver Pessoas Com microfone na mão Pessoas Que abrem A Bíblia Mas não pregam A palavra Pregam De um conhecimento Humano Que tem Trazendo O humanismo Para dentro Da igreja Pregam De um conhecimento Filosófico Esses dias Eu entrei na internet Eu estava vendo Um camarada pregar E nos primeiros Quinze minutos Eu não aguentei Porque ele falou Tanta palavra difícil Que eu duvido Que o público Que estava ouvindo ele Estava entendendo Por lufas O que ele estava falando Jesus é simples Jesus é simples Sempre foi Sempre será E continuará sendo Aí tem uns teólogos Da igreja Irmão Ó Tem gente Que é muito profunda Virtualmente Sabe de tudo Ouve todo mundo Conhece todos Os pregadores Mas não é profundo Na vida real Não é profundo aqui Sabe tudo De forma virtual Conhece Vê as pregações Mas não é profundo É profundo lá O que adianta Ser profundo lá Virtualmente? Tem que ser profundo Aqui irmão Tem que estar junto Aqui Tem que roer osso Junto Tem que comer Aquilo de sal Tem que passar Os perrengues Que a gente passa Isso é ser igreja Aleluia Isso é ser igreja Olha Eu quero declarar Sobre a sua vida Você fará Nesse ano Repita comigo Eu farei Nesse ano Muita coisa Que eu tinha medo De fazer Pega essa palavra Igreja do Deus Vivo Baluarte da Verdade Você fará Nesse ano Por conta do período Que nós entramos Muita coisa Que você tinha medo De fazer Tinha medo De matar barata Vai matar barata Tinha medo De matar O sapo Que aparece Dentro de sua casa Vai matar o sapo Vai pular de paraquedas Vai vencer As batalhas Vai ser instrumento De reconciliação Tem gente aqui Que era instrumento De confusão Vai ser instrumento De reconciliação Você vai chegar E a paz de Deus Vai chegar junto Você vai chegar A paz vai chegar também Amém? Irmão Em nome de Jesus Essa unção Está sobre nós A unção Da reconciliação Primeiro ministério Que cada um Se alguém aceitar Jesus agora Aqui nessa noite A pessoa Recebe já um ministério Dos céus De Deus Do Espírito Santo Um ministério Da reconciliação Você era o que armava A confusão Você agora é o que vai falar Não, calma 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 Que? Você falando calma É você mesmo Sou eu mesmo Calma Vai dar tudo certo Jesus falou pra mim Lá na igreja O que? Você se converteu? É Eu me converti Esse é o tempo Da igreja do Deus Vive irmão Nós estamos nos últimos dias Aperta o cinto Vai pra cima Comece a buscar mais O Senhor quer se revelar A nós a cada dia mais Nós precisamos ser a igreja Que vai parar de exigir E vai se doar mais Nós temos que ser a igreja Que vai parar de reclamar E vai agir E reagir mais Nós temos cultos proféticos Nós somos proféticos Nós temos palavras proféticas Nós cremos em atos proféticos Mas na segunda-feira Nós temos que realizar Ações concretas De justiça Irmão Atos de justiça Pra glória de Deus Tem culto aqui Que A gente Tem vigília aqui Que o negócio vira Parece uma doideira Um marchando Outro orando Outro chorando aqui Lambuzando tudo de água O outro ali E é um doideira É o céu Graças a Deus Por isso nós somos livres Mas na segunda-feira Tem que ter atos concretos De todo esse mover Que nós tivemos aqui no domingo Atos de justiça Atos concretos de justiça Deuteronômio 32,10 Eu estou terminando Diz assim Achou-nos Olha onde Jesus te achou Irmão Essa palavra é pra nós Pega essa Achou-nos numa terra deserta E num ermo solitário Povoado de uivos Ou seja Povoado de lobos Querendo pegar a gente Muitos uivos A gente ouvia Meu Deus Se eu for pra cá O bicho pega Se eu for pra lá O bicho me come O que eu vou fazer Cheio de uivos Rodeou-nos E cuidou dele Guardou-o como a menina Dos olhos Você foi achado Querido Olha pra mim Preste atenção Essa palavra é pra você É pra mim Você foi achado Num deserto Você estava solitário Nas suas aflições Mas Jesus te encontrou Te rodeou de amor Guardou você Como a menina Dos teus olhos Uau Você sabia Que um dos tecidos Do corpo humano Mais resistentes Que nós temos É esse aqui Da pálpebra Porque Ninguém chega antes Dificilmente Se você está atento Se você não está distraído Pega essa aí Se alguém vem Colocar o dedo No seu olho Fabrício O que você faz? Automático Você protegeu Deus é assim irmão Alguém vem querer Já tem a proteção Alguém vem querer Colocar o dedo no olho Opa, estou atento Não estou distraído Você será poupado Você será protegido Pelo Senhor Olha o que Malaquias 3,17 Diz Eles serão para mim Particular tesouro Naquele dia Que preparei Diz o Senhor dos exércitos Poupalusei Como um homem Poupa A seu filho Que o serve É por isso que eu acredito Que a igreja Do Deus vivo Baluarte Coluna da verdade Não passa Principalmente Pelo segundo período Da grande tribulação Os três anos e meios finais Por quê? Porque Jesus vai poupar Os seus filhos Jesus vai poupar A sua noiva Fala para quem está Do seu lado Você será poupado Você é tesouro de Deus Aleluia Corabassobicandarai Aleluia Efésios 5,27 Para apresentar a si mesmo Ele nos protege Ele nos guarda Ele nos sustenta Para apresentá-los A ele mesmo Para apresentar-nos A ele mesmo Como igreja gloriosa Sem mácula Sem ruga Nem coisa semelhante Porém santa E sem defeito Olha para mim Quem aqui tem condição De ser completamente santo E sem defeito Na força do braço Nenhum de nós Só que ele Nos fez Assim Pelo sangue de Cristo Nós somos salvos E estaremos com Cristo Na eternidade Porque ele Nos deixou Sem mácula Sem mancha Meu Deus Eu era todo manchado Mas na ótica de Deus O sangue A lente de Deus É vermelha Irmão Ele te vê Ele não vê o seu pecado Ele vê o sangue Que você aceitou Sobre você Você está justificado Diz as escrituras Justificado pelo sangue Não pelas suas boas obras Não porque você é bom Ele não veio porque você é bom Ele veio porque a gente é ruim Ele não veio para os são Diz as escrituras Ele veio para os doentes Ei Nós estávamos doentes Perdidos Solitários No deserto Mas ele nos encontrou Ah Nos abraçou com o seu amor E nos chamou Menina Dos olhos dele Eu amo esse Jesus Nós somos a igreja do Senhor A igreja do Senhor É o aprisco A igreja do Senhor É o edifício A igreja do Senhor É o refúgio A igreja do Senhor É o mistério A igreja do Senhor É a assembleia A igreja do Senhor É a única saída A igreja do Senhor É o jardim A igreja do Senhor É o corpo de Cristo Por isso irmão A verdade do Evangelho É encontrada Somente na igreja E somente é sustentada Por ela mesma A verdade do Evangelho Só é encontrada Na igreja E sustentada Pela igreja Segundo Timóteo 2,19 Entretanto O firme fundamento De Deus Permanece Tendo este selo O rei selou Acabou O Senhor Conhece Os que lhe pertencem E mais Aparta-se Da injustiça Todo aquele Que professa O nome do Senhor Existe um fundamento Que tem um selo de Deus Qual é? Duas coisas Que nós Que somos a igreja Do Senhor Precisamos fazer Por isso Que todo mover Que nós recebemos Num domingo Numa quinta Numa célula de terça Numa vigília De sexta Tem que ter resultados Concretos Nas nossas atitudes De justiça No dia seguinte Por quê? Porque o que Deus Espera de nós Que a gente Se aparte Da injustiça Todos aqueles Que professam O seu nome Se apartem Da injustiça Seja justo Não seja ideal Seja real Não pegue atalhos O que é teu É teu Ninguém tira de você Cuidado com as ofertas As ofertas São atalhos Cuidado Jesus não pega atalhos Seja justo Seja justo Nos seus negócios Seja justo Com as pessoas Que estão ao seu redor Seja justo Com quem aparecer No seu caminho Pratique a justiça E tudo lhe irá bem Diz a palavra Fica de pé comigo Uh Uh Tudo Está preparado Aqui Agora Somos dois Ou três Ou mais Encontre Meu coração Disposto A quem Por ti E os filhos E os filhos Os filhos Já estão chegando aqui Agora Somos dois Ou três Ou mais Encontre Meu coração Disposto A reinar Por si Todos Todos Os versos E canções Que eu consegui Cantar Todas as vezes Quebrantado Só quero Te falar Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio Amém 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 Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Santo Eu queria chamar aqui a frente Você que tem sentido fraco Pra algumas coisas E você ainda não tinha entendido Que Jesus deixou você chegar nesse ponto Pra ele te sustentar A partir de agora Vem aqui a frente Eu preciso orar por você Você que precisa receber Um revestimento do alto Você precisa receber Um revestimento do céu Tem pessoas que tentaram te ajudar Que tentam te aconselhar Você tem amigos Tem pessoas que estão ao seu lado Mas não é isso Não é disso que você precisa Não é disso que nós estamos falando Entenda Essa fraqueza Não é fraqueza de espírito Essa fraqueza É uma fraqueza Que Deus permite Pra que o teu coração Esteja ainda mais quebrantado Pra Deus poder agir Senhor Senhor restaura vidas Aqui nessa noite Eu queria pedir Para os líderes de célula Os pastores Os presbíteros Os profetas Vem aqui a frente Só tu és Você que está Você que está no teu lugar Levante a tua mão Pra adorar o Senhor Só tu és Vem mais pra frente Vem mais pra frente Pra caber todo mundo Aleluia Não há outro como tu Não há outro como tu Reveste Senhor A tua igreja A igreja do Deus vivo Valo arte da verdade Aqueles que carregam Algo poderoso do alto Só tu és Santo Só tu és Não há outro como tu Reveste Espírito Santo É a tua igreja Pai Nós estamos vivendo O período dos últimos dias Nós não somos a igreja Que apostata Nós somos a igreja Que avança Nós não somos a igreja Que recua Nós não somos a igreja Que se divorcia Não Nós somos a igreja Que se arrepende Não há outro como tu 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 Sim Senhor Espírito Santo Nosso amigo Nosso amado Vem nesta noite Senhor Fala ainda mais Destrava Libera Desata Sim Desata Corações Corações que estavam Aprisionados Em algum sentimento Aprisionados Em alguma situação Pessoal Em nome de Jesus Desata Libera a tua igreja Para fluir Senhor Libera a tua igreja Para fluir Em nome de Jesus Eu quero chamar agora também Enquanto os irmãos estão orando Eu quero fazer um convite Eu quero fazer um convite Talvez você está aqui nesta noite Ainda não entregou a sua vida ao Senhor A maioria de nós já fez isso Isso é um passo nosso Que Jesus espera de nós Se você está aqui Ainda não entregou a sua vida ao Senhor E você sabe que foi Deus Quem falou com você Levanta a sua mão no seu lugar Eu preciso orar por você Tem aqui uma jovem Duas, três pessoas Quatro pessoas Fica com a mão levantada Por favor Cadê a quinta pessoa? Onde está? A quinta pessoa ali Oh, aleluia Fica com a mão levantada Querido, por favor Cadê a sétima pessoa? Onde está? A sétima pessoa aqui Oh, glória Tem um querido lá Chama ele para cá, Ailton Traz ele aqui Eu quero que vocês Se vocês puderem abrir Só um pouquinho aqui Para que eles possam vir aqui à frente Cadê? Onde está a nona pessoa? Jesus te chama Hoje é a tua noite É uma vida fora da igreja, irmãos Eu não estou te chamando Para uma religião Eu estou te chamando Para viver para Jesus Para que Jesus Seja o teu guia O teu Senhor O teu refúgio Cadê a nona pessoa? Levanta a sua mão aí Canela Nada vai te prender Nessa noite Onde está a nona pessoa? Tem a nona pessoa aqui Jesus me fala Cadê você? Levanta a sua mão Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Levanta a sua mão Eu quero orar por você Eu preciso orar por você Talvez hoje esteja a tua Hoje é o dia que Jesus Quer mudar o teu rumo Ele quer te ajudar Te fortalecer Se tem mais alguém Faça um sinal com a sua mão Eu quero orar por você Vem aqui Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus São doze pessoas aqui Oh, Glória Número de governo Irmãos, não saiam daqui a frente Vocês que vieram para orar Fiquem aqui Eu quero orar por vocês Eu vou fazer uma oração E vocês vão repetir O que eu vou dizer Tá bom? Digam assim Senhor Jesus Nessa noite Eu entrego Repita A minha vida Ao Senhor Jesus Escreve o meu nome No livro da vida Me aceita Jesus Como teu filho A partir de hoje Eu creio Que nunca mais Eu estarei sozinho Me aceita Jesus Eu sei Que nós estamos vivendo O tempo do fim E eu quero te agradecer Jesus Porque o teu amor Alcançou meu coração Obrigado Deus Pela vida de cada um Dos nossos irmãos Que estão te confessando aqui Como Senhor e Salvador Da vida deles Pai, assim como o Senhor Mudou a minha vida um dia Mudou a vida de muitos Que estão aqui Porque nós deixamos o Senhor Entrar E fazer morada Muda a vida dos nossos irmãos Pai Cuida deles Senhor Cuida deles Cuida Pai Entra agora com poder Espírito Santo Consolador Amigo Fiel Entra Entra com tudo Senhor Muda o que precisa ser mudado Que eles possam ser cuidados Discipulados E direcionados Pelos amigos do noivo Em nome de Jesus Amém Aleluia Oh glória Oh Jesus lindo Olha só Vocês que estão aqui Que aceitaram a Jesus Levanta a mão Pastor Gilmar Pastor Gilmar Tem algo pra falar com vocês Um minutinho Vai entregar algo pra vocês Vai só dar uma palavrinha com vocês Tá bom? Pode ir lá Pode seguir aqui Eu queria que você abraçasse Quem tá do seu lado Fala pra essa pessoa aí Ei Uh Vai lá pessoal Vocês que aceitaram a Jesus Pode ir lá Michel Vai direcionando aqui Michel Glória a Deus Pode ir lá Vai direcionando eles Oh coisa linda Pode ir lá Uh Não há Não há Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Jesus Eu te amo Jesus Só tu é Ó Paulo Diz Grande é esse mistério Mas a igreja do Deus vivo Coluna e baluarte da verdade Evidentemente Grande é esse mistério O mistério da piedade Qual é esse mistério? Aquele que foi manifesto na carne Foi justificado em espírito Foi contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo E recebido na glória O que isso quer dizer? Isso já foi revelado pra nós Que estamos aqui O que isso quer dizer? Aquele que foi manifesto na carne Fala da encarnação do filho de Deus O que foi justificado em espírito Fala da ressurreição de Cristo Aquele que foi contemplado por anjos Fala da ascensão Quando Jesus ressuscita Aparece Para os nossos irmãos E ele é assunto aos céus Pregado entre os gentios E crido no mundo Faz referência A autenticação das escrituras Ele é pregado entre os gentios E o mundo acreditou Uau! E por último Recebido na glória Faz referência A exaltação de Cristo A direita do Deus vivo Irmão Você faz parte da igreja do Deus vivo Você tem autoridade E tem o poder Pra conduzir essa verdade Em amor Pra que mais pessoas Possam conhecer Esse Jesus Que é vivo E ressuscitado E está entre nós Fazendo maravilhas Você pode dar uma glória a Deus E aplaudir o Senhor Amém? O povo é corajoso Irmão O povo aceitar Jesus Com uma palavra dura dessa O povo está vindo pra Você está entendendo o crente velho? Crente velho Sabe quem está chegando Está querendo mudança Quem está chegando Está querendo romper Eu quero esse Jesus Então acelera o teu carro aí Irmão Põe pra funcionar Não tenha medo da revelação Jesus está atraindo Muitos pra ele Você tem sentido Que Jesus está te atraindo? Sabe irmãos Eu e a Fabiana Nós somos um casal normal A gente briga As vezes tem um cheiro estranho Debaixo do cobertor Principalmente dela Claro As vezes a gente está assistindo um filme Irmão E eu sinto Jesus falar Vem ficar comigo As vezes a gente está no banheiro Jesus está falando Vem ficar comigo Jesus atraindo É o fogo cerrado De Jeremias 20 Verso 9 Que não nos dá descanso É o Senhor nos chamando Pra esse tempo do fim Pra que a gente possa fazer a diferença Como a igreja do Deus vivo Aquela que sustenta a verdade Aleluia Se a igreja entender isso Esse ano começa uma grande mudança Na nossa nação Se a igreja do Deus vivo No Brasil entender isso Amém Aleluia